Oi, oi, meus amores! No vídeo de hoje vai ser um desafio. De quê? Bexiga! Isso mesmo, desafio da bexiga! A gente tá planejando aqui faz dias de fazer esse vídeo. A gente não tinha onde colocar as bexigas, então colocamos todas as bexigas aqui, ó. Olha que lindo que tá! Tá demais, meu! Então bora lá, sem enrolação, vamos posicionar a câmera e simbora! Então, gente, se você for novo aqui no meu canal, se inscreva, ative o sininho de notificação, dê muito like, porque vai ficar pancada! É isso aí, bora então? Vai! 0-1, vamos ver quem vai começar. Lembrando que em cada bexiga tem vários desafios. 0-1, 0-1, começa. Depois dela é? É jovem, pô, eu. Depois é você. 1, 2, 3. Sabe que cor? Você escolhe, vai. Vamos ver. Ai, como eu sou a princesa, eu vou começar de rosinha. Rosinha. Tá, agora está fogo. É, que vai. Uh, isso aí! Vamos ver qual é o desafio que tem dentro dessa bexiga, hein? Ah, Mariana, acorda, meninas! Ai! Posso acantar em alguém? Posso, eu, 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 eu. Não é. Eu posso? O quê? Entrar no seu coração. Pode! Vamos lá no hospital? A gente abre o coração, e você entra dentro? E se você beijar a minha boca, vira amor na certa, iai, iai, iai. Olha, é muito aberdão, né? Deixa eu ver qual que eu quero. Ah! Vai! Nossa, peraí. Sai daí! Dançar passinho das malocas. Ai, eu vou louco de estrela. Bora então, hein? Alguém faz... Oi! Com você. Vamos ver qual vai ser o desafio. Ela quer ver. Ah, ela quer ver de todo jeito. Vai. Ai, que fácil. Também é o tamanho da unha da bicha. Minha, os cinco sarradas. Ah, falou de mim e quero ver você sarrando, vai? Sarrada no ar. Vai. Aí no meio ainda, vai. Não, mas... Cinco, assim? Uhum. Vai. Uma. Duas. Três. Quatro. Vai. Eu não sei dentária. Cinco, ai, ai, ai. O que é agora de novo? Você, vai. Estoura daí, vai. Tem unhão também. Nossa senhora. Ixi! Ali. Fazer uma dança tic tac. Vai. O que eu gostava da unha? É, tá bom. Amarelo, porque eu gosto de amarelo. Nossa, mano. Descer a escada dançando. Vamos, então? Vamos. Bora. Bora. Bora, vou ver de outra. Já estou aqui na escada. O desafio é dançar descendo a escada. Então, vamos descer essa escada? Dançando. Dançando. Ó. Dançando. Vamos descer no slow, então? Eu acho que ela faz duas. Dois mil anos depois. Vamos continuar no desafio da bexiga. Deixa eu dar uma sarrada? Dá uma vontade. Tá, então. É o desafio de se sarrar plano naquele cone ali, ó. Pulando sem encostar no cone. Não pode encostar. Mano, dá um medo. Vai, não pode encostar e sarrar bem em cima. Não. Vai, duvido. Não vai, não dá. Vai regar? Ah, foi. Serve, serve, serve. Quero branco. Bora. Ela quer ser as principais. Ela quer as principais. Mas pode ir. Regaça, vai. Vai. Ah, imitar uma galinha já vai ser mal fácil. Mal fácil. Ah, e ela direto. Direto, mal fácil. Vai. Ela acordou já na galinha. Vai. Vai, missa. Agaça também. Com a farinha. Vai. Vamos aqui. É com a farinha. 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 Valeu, valeu, valeu. Olha essa escadinha. Com a farinha. Com a farinha. Ela tá entendendo. Olha, olha. Vai, papapapapá. Papapapá. Fora você. Vai. Acho que eu vou para o papel. O que é? O que é? Fazer uma dança do TikTok. De novo. Mais uma. Tá. Vai ter que mudar. Porque essa aí você já fez. Vai para o teu bizarro. Vai, então. O próximo. De você, quem que é? Eu. A Maiana. Tá. É você? Não, é você. É você? Eu faço então. Vai. Tira o outro. Outro. Sobrou dois passados. Vai. Dançar passinho dos Maloka. Ah, esse é legal. Amém. Você fez isso. Vamos lá. Pode dançar. Cada musiquinho. Vai. Nossa senhora. Parabéns. Nossa senhora. Quem que é essa galinha assistindo? Quem que é essa galinha? Ah, eu acho que o de galinha era ela que deveria ter imitado. Ih, de vida. O que é a cozinha? Para avisei. Azul. Tudo azul. Vai. Eita. Que susto, velho. Vai. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vai, vai, vem. Dá uma rebolada, vai. De rebolada, calma. Rebola, amiga. Pode ser, pode ser. Ah, vai rebolar para mim. De como? Ah, foi, foi, foi. Vai, tá bom. Foi de vergonha. Aí. Foi também. Foi um dos dois jeitos. Agora é você, mas eu estou a sua. Tá bom. Eu vou montar e estourar a bexiga. Mariana, tudo bem? Bora, hein, ó. Meu Deus. Fazer quadradinho. É porque eu não mando fazer essas coisas, mas eu vou tentar. Ah, não, não. É você que vai fazer quadradinho. É para você. Não, pode ser. Não, você vai. Ela falou. Falou a primeira vez. Vai. Vira. Vira potenca. Vai. Você faz de... Vai. Você faz de lado. Você faz de lado. Eu faço de frente. Vai. Para encerrar o vídeo, hein, meus amores. Três. Dois. Um. E... Tum. Bola, rebola, 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 bola. Uhul. Aê. Foi. Se vocês gostaram, dê muito. Like. Porque ficou pancada. Beijão para vocês. E até a próxima. Até a próxima. Tchau. Era só todo mundo. Então vai, vai, vai. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Fui. Fui. Fui.